Fala galera do Youtube, agora mais um vídeo do THGamerscould Eu vou terminar hoje de fazer a revista Minecraft A parte 3, tá? Que eu não falei de mapas e navegação Não terminei de falar dos inimigos, né? Não tô fazendo vídeo Não falei do fogo eterno Que ainda tem mais uma parte da revista O baú do fim Como coletar... Como coletar não, como criar golem Então eu vou começar falando de mapas e navegações Olha Mapas e navegações, vai A bússola, ela pode ser fabricada É... Cercando uma peça de redstone Com as barras de ferro E após ela ser construída Seu ponteiro irá sempre apontar o caminho Do... O ponto de nascimento que você nasceu Ou seja, o local que você apareceu pela primeira vez Quando iniciou o jogo E por isso que faz sentido Construir a sua base Próximo do ponto de nascimento Você sempre poderá encontrar o seu caminho de volta Tá? Então a bússola serve pra isso A bússola, quando a gente... Quando ele acabou de falar aqui, né? Quando a gente nasce Dá pra construir uma base, né? E essa base Galera É... Ele tá dizendo que dá pra gente construir essa base E voltar no lugar que a gente nasceu Se a gente tiver a bússola E pra quem não ouviu direito Ela pode ser construída Com uma peça de redstone E barras de ferro Tá? É... A bússola funciona em qualquer lugar Tá? Mapas Para produzir um mapa em branco Seque uma bússola Com oito pedaços de papel em branco Em uma grade de fabricação Para preencher o mapa Basta observá-lo E o jogo irá desenhar automaticamente a área Ao seu redor Mapas possuem o norte no topo Como orientação Seu personagem é representado no mapa Como um círculo branco E conforme você se move Ele irá preencher cada vez mais o mapa Até que esteja completo Então aqui tá falando um pouco do mapa Que ele precisa de oito pedaços de papel Para fazer e também encercar uma grade De fabricação Para aí sim montar o mapa Sobre... Como ele vai ser desenhado Ele tá dizendo aqui também Que vai desenhar automaticamente Sol e Lua Se tudo falhar Que a bússola e os mapas Você pode navegar usando o Sol Da mesma forma que o Sol serve para iluminar O do Minecraft nasce no leste E se põe no oeste Portanto você pode encontrar o norte e o sul Olhando para o Sol Conferindo se ele está nascendo ou se pondo É uma forma de ter uma bússola Né? De um jeito diferente Ó Sol... O norte estará à sua esquerda E o sul à sua direita É... Se o Sol estiver se pondo O sul fica à esquerda E o norte à direita Agora conheça seus inimigos O mais conhecido é o Creeper Para quem não sabe Ele é um... Esse bicho aqui Ó O Creeper Que vocês acabaram de ver Ele é o vilão mais famoso do Minecraft Eles se aproximam lentamente do... Do adversário E quando você chega perto Ele começa a fazer... Eles tiam, né? E explodem Causando um impacto E... Fazendo a gente perder a vida, né? Talvez perder toda a vida Ou metade da vida Ele quebra pra... Pelo menos... Uns... Oito blocos Os esqueletos Os esqueletos são os mais difíceis de derrotar Porque quando você vai bater nele Com graveto Com... Espada Enxada Picareta Seja do que for Eles são muito fortes Vou mostrar ele pra vocês Os esqueletos É... Quando eles surgem no escuro É... Eles atacam a gente Se eles veem a gente Mas... Na luz do sol Eles pegam fogo Então... É... Eles podem sobreviver no sol Só se eles usarem um elmo Zumbis Aldeões Zumbis Antes eu vou mostrar As duas aranhas As aranhas Elas... 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 Elas são pretas E aparecem na superfície Ou nos biomas da floresta E... Elas são as aranhas Da caverna São azuis Pra quem não sabe Elas são menores E surgem apenas E invocadores Que eu tinha falado No outro vídeo Que é aquele bloco Que invoca Os inimigos Tá galera É... É... As aranhas da caverna Podem envenenar O inimigo Agora as aranhas Normais não Jockey de aranha Jockey de aranha É uma aranha montada Tá galera E... É por um esqueleto Esse mob Ataca de longe Muito longe Usando O arco do esqueleto O zumbi Ele... Ele é verde É tipo como se fosse Uma camisa azul E um shorts roxo Eu vou mostrar pra vocês Esse é o zumbi Essa é a aranha comum E essa é a da caverna É... Os zumbis Eles... Eles... Quando eles veem a gente Eles vão andando Mais lento Que o creeper Mas só que A gente tem que ser Bem... Bem lento mesmo Bem ruim Pra perder dele Ou se não Se você for bom mesmo As vezes a gente não percebe Que eles estão andando Aí alguns correm mais rápido Por exemplo O zumbi menor Ele corre muito Muito rápido Então a gente só mata ele Quando a gente for É... É mais rápido possível A traça Elas não aparecem normalmente Elas ficam escondidas nos blocos E só surge quando o bloco é destruído Tipo quando o bloco é... Pedregulho Andesito E vários blocos aí Redstone Um monte Elas só são encontradas em fortalezas E em colinas extremas Bruxas Bruxas As bruxas aparecem na... Overroad a noite Mas também são encontradas morando em cabanas Aquelas casas dos aldeões Tá? É... Elas são encontradas solitárias perto do pântano Os slimes Os slimes Os slimes São aquele... O inimigo um quadrado verde Eu vou mostrar pra vocês aqui Que ele está... Que ele está na caverna Ó Aqui é o slime Aqui é a bruxa E aqui é a traça Voltando Os slimes surgem nas cavernas No subterrâneo E em pântanos de superfície Assim que o slime nota Sua presença Ele irá mover-se em sua direção E ignorando qualquer obstáculo Então ele passa em qualquer lugar Enderman Enderman Eu vou mostrar pra vocês É um cara... Carinha grandão Preto De olho Pink Vai E quando eles são... Quando eles... É... Vê você Se você olhar no olho dele Ele vai te atacar E ele é muito rápido também Ele tem chance De te matar rapidamente Lobos Os... Eles... Os lobos passam na... Overworld E... É... As alcateias Sempre ignoram ele, tá? A menos que você os ataque O lobo se torna hostil Outros lobos irão atacar Então não é qualquer lobo que ataca Coelhos assassinos Coelhos assassinos São uma variação hostil dos coelhos Que atacam os jogadores e lobos É... O coelho assassino Ele tem olho vermelho, tá galera? Galera, desculpe Ele tem um... É... A pele dele é branca ou preta Ele tem olho vermelho Ele tem olho vermelho O fogo... O fogo eterno É... Pra você construir um fogo eterno É... Você precisa pelo menos de um bloco de rocha do nether Um fogo eterno Um isqueiro Uma pederneira E uma barra de ferro Construção Você tem que construir um bloco de fogo eterno E é simples Coloque um bloco de rocha do nether Onde você quiser que a fogueira fique E acenda-o usando o isqueiro O fogo irá queimar Até que um jogador o atinja com uma arma ou ferramenta É... Agora os fogos de artifício O ingrediente mais importante em um fogo de artifício É o item que você pode fabricar Chamado estrela de fogo de artifício Que chama-se em inglês Firework Star Para criá-la você precisa de pólvora Que quando a gente mata o Creeper A gente pega pólvora Tintura de qualquer cor É... Para fazer os fogos de artifício explodirem É... Você precisa inserir um foguete, tá? E para criar o foguete, desculpe Você irá precisar de um papel Três canas de açúcar Que açúcar precisa mesmo Até três pólvores É só matar três Creepers E uma das estrelas de fogos de artifício É... Como criar baú do fim Você precisa de um olho do fim E oito obsidiana Ah... Para construir Você precisa de um baú... Para criar um baú do fim Você precisa acertar um olho do fim Com oito blocos de obsidiana Depois, para que o baú do fim seja útil Será preciso criar pelo menos dois Dois... É... E dois olhos do fim são criados combinando um pó de blaze e outro pérola do fim E por último A última coisa que eu vou falar Como criar um golem Você precisa de uma abóbora Ou abóbora de Halloween Tocha Mais uma abóbora Dois blocos de neve Quatro bolas de neve por bloco Quatro blocos de ferro E nove barras de ferro Depois disso Você cria o golem É isso galera É isso que eu queria mostrar para vocês Terminar a revista Minecraft E é isso É a terceira parte da revista Então, falou